Agora sim Filho, filho Gostoso pra chuchu Chua, chua Lavar a cabeleira do Romulo É gostoso de lavar Gostoso pra chuchu Chua, chua Chua Filho, filho Olha pra mamãe, filho Sente sono Gostoso Filho Faz um biquinho, faz Tá dando dedo, olha o que ele fez, não é? Olha Tá dando dedo, olha o que ele fez Tá cautão Ih, pegão Júnior, onde é essa escola elite? Tchau.